Simbibigipo Eu penso que a gente, os comedores populares, essas mulheres são as melhor preparadas, as melhor capacitadas para representar os interesses de seu povo. Como vai ser no Congresso essa clave de mulheres? Não pode ser, para ser um Congresso tem que ser uma mulher preparada. A mulher ainda tem que demonstrar para participar. Se não tem um espaço, então você vai demonstrar? Niversumano. Niversumano. Bágue, báguei na barriga Báguei na bágo Báguei na bágo Báguei na bágo Báguei na bágo Epece o baile de Camila Este é o ritmo original E na riqueza que se impara Quando eu grito E pece o baile de Camila E este é o ritmo original E na riqueza que se impara Os chicos de barco vamos a bailar E no se duerma, mi compa Báguei na bágo Báguei na bágo